Olá a todos pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de Five Nights at Freddy's, mais um vídeo de dicas de como passar as noites de Five Nights at Freddy's. No minuto de hoje, galera, eu vou estar ensinando pra vocês uma técnica para passar as noites do FNAF 1, beleza? Eu nunca trouxe um vídeo de dicas do FNAF 1, então hoje é a primeira vez que eu estou trazendo um vídeo de dicas sobre o FNAF 1, beleza? Mas galera, antes de começar com as dicas, eu queria falar pra vocês que, como vocês sabem, eu jogo na plataforma Android, ou seja, eu jogo no celular. Ou seja, se for jogar no computador, possivelmente essas técnicas não vão funcionar, eu não tenho certeza se funciona no computador, beleza? Mas se alguém souber se funciona ou não funciona, quiser tentar e falar que realmente funciona ou não, deixem aí nos comentários, beleza? Mas, sem mais delongas, vamos para as dicas. Bom galera, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês duas técnicas. A primeira técnica, que serve da noite 1 e 2, e a segunda técnica, que serve da noite 3 até a noite 5, beleza? Bom galera, antes de a gente falar da técnica em si, eu queria falar pra vocês algumas dicas que podem te ajudar bastante no FNAF 1. A primeira delas é só olhar as portas quando você escutar o som de passos. Pois é, essa técnica eu uso pra quem assiste minhas gravações. Eu costumo usar a lanterna da porta só quando eu escuto barulho de passo, ou quando demora muito mesmo pra fazer o som de passo. Porque se demorar muito pra fazer o som de passo, aí eu também recomendo que você olhe a porta, porque ele tá na sua porta, aí é por isso que ele não faz o som de passo. Bom galera, essa segunda dica aqui, provavelmente todos vocês já sabem que é, se vocês estiverem escutando algum som de panela, é porque a tica está na cozinha. Mas se você não sabia disso, agora você tá sabendo, tá aí uma dica pra você saber a localização da tica. Isso também serve pro Freddy. Se você estiver escutando um som daquela musiquinha que ele faz, que ele acaba a energia, mas você ainda tá com energia, e você ainda estiver escutando essa musiquinha, é porque o Freddy tá na cozinha, tá aí? Então, duas dicas pra você saber a localização não só do Freddy, mas também da tica. Bom pessoal, só pra constar, essas duas coisas que eu falei agora, elas servem tanto pras duas técnicas, beleza? Pras técnicas da noite 1 e 2, e pras técnicas da noite 3 até as 5, beleza? Mas agora vamos pra técnica em si da noite 1 e 2. Bom galera, na noite 1 e 2, é bem simples mesmo. Você só vai deixar na câmera do Foxy, quando começar a noite você já vai lá, deixando a câmera do Foxy, que é a Pirate Cove, e você só vai olhar a porta, como eu disse, quando você estiver escutando o som de passo. Só não esquece de ficar olhando o Foxy, porque se você ficar muito tempo sem olhar o Foxy, ele vai ficar se mexendo, vai ter uma hora que ele vai sair do palco, e você tem que ficar olhando lá no corredor e fechar a porta da esquerda pra ele vazar. E fechar a porta da esquerda, enquanto ele vem pelo corredor, gasta um pouquinho de energia aí, que podia ter feito a diferença na noite. Bom galera, agora vamos para as dicas da noite 3 até a noite 5. Essas dicas são diferentes por quê? Por causa simplesmente do Freddy, que é um animatrônico um pouquinho chatinho no FNAF 1, que ele é muito complexo, então eu vou estar ensinando pra vocês aqui também, como vocês podem estar fazendo pra estar evitando ele. Bom galera, uma dica que como eu disse anteriormente pra vocês saberem a localização do Freddy, é quando você escutar a caixinha de música dele, é porque ele está na cozinha. E depois disso, se você escutar a risada dele e a musiquinha parar, é porque ele está no corredor da direita, ele ainda não está na porta, ele está no corredor, mas daí eu sugiro que você já fique um pouquinho ligeiro já, porque eu vou falar isso daqui agora, que você vai ter que fazer quando ele estiver no corredor da direita. Aí galera, quando você escutar mais uma risada, é porque ele está na sua porta, ele está na câmera da sua porta, mas lembre-se que ele não aparece na sua porta, ele só aparece na câmera ali, ou seja, se você der bobeira, ele vai entrar na sua sala. E caso vocês não saibam, porque eu também não sabia disso, se você deixa na câmera do Freddy, lá na câmera da porta da direita, ele não vai entrar na sua sala. Olha aí, se você não sabia disso, agora você está sabendo, né? Eu também não sabia disso, como eu disse, mas é uma técnica bem útil, muita gente também não sabe disso, né? Mas agora eu espero que você esteja sabendo, se você não sabia disso. Então, ah Luiz, como é que eu vou evitar então o Fox e o Freddy, você tem que deixar na câmera do Freddy? É muito simples, você só vai deixar na câmera do Freddy, que é a câmera da porta da direita, quando ele estiver na porta da direita, aí você vai fechar a porta da direita e você vai lá olhar o Fox, volta para a câmera do Freddy e abre a porta de novo. O Freddy, ele não entra na sua sala se você deixar na câmera dele e estiver com a porta aberta. Você toma cuidado, que se você mudar de câmera com a porta aberta, qualquer câmera que seja, ele vai entrar na sua sala, aí é só game over, não tem mais o que fazer, você já perdeu o jogo já. Inclusive, eu já vi bastante gente que faz um negócio de deixar na câmera do Fox e só fecha a porta da direita quando o Freddy está ali. Eu acho isso muito arriscado, sinceramente, eu acho isso muito arriscado, porque eu não tenho 100% confiança se isso realmente funciona. Mas se vocês quiserem arriscar, tá aí, é só você deixar na câmera do Fox e fechar a porta da direita para o Freddy não entrar. Bom, galera, então essas foram as dicas e as técnicas que eu usei no Final Fantasy 1, nas minhas gameplays, né? Eu espero que com essas dicas e essas técnicas eu posso estar ajudando vocês e resolver todos os problemas de vocês, caso vocês estejam tendo dificuldades para passar o FNAF 1. Lembrando que, como eu disse, essas técnicas eu uso no Android, eu não tenho certeza se funciona no PC e também no videogame, eu não tenho certeza. Mas se alguém soubesse se funciona realmente ou não, quiser tentar, fala aqui nos comentários se realmente funciona ou não. Bom, galera, mas eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos. E, como sempre, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!